Bom dia galera, já estamos aqui no segundo dia do Morro de São Paulo e olha só, o céu deu uma aberturazinha, mas vamos ver se vai continuar assim. Quando eu acordei, estava mais aqui, tinha um raio de sol bem forte, o sol apareceu, Michelle e Alice se arrumando, e aí mostrou o café da manhã do segundo dia. Pronto, a gente tem aqui pão, ovo, queijo, peito de peru, o bolo que vem, mas já mudou o tipo e mudou também o tipo de fruta. E aqui é o seguinte, tem o açúcar, adoçante, tem a geleia de laranja, geleia de uva e a manteiga. E aqui tem o suco, o leite e o café, o suco já mudou também, como teve o de abacaxi, hoje o ferido que seja de maracujá. Ontem estava com tanta chuva, que eu falei, rapaz aí, bora comprar uma capa de chuva, porque se choveu, isso sai do mesmo jeito. Mas aí eu falei, ó, eu vou comprar esse negócio, mas eu quero perder esse dinheiro, porque eu quero que hoje tenha um sol e a gente não precise usar esse nenhum, essa capa. Eu espero que a gente não use. A gente está aqui, comendo rapidão. A gente está aqui comendo rapidão, né? Porra, agora sumiu, o sol sumiu. Está com um sol aqui. Só para aproveitar o sol, então a pousada está aqui, ó. A gente vem, segue esse bico aqui. E ali já está a praia. Chegamos, galera. Segunda praia aqui. Ali está o farol. Primeira praia, logo ali, aí depois as pedras. É a famosa tirolesa do murro. Fica amarrada aqui nessa pedra. Aí tem essa corda aí, que vai até... Só que aí não é só quando a murada é cheia. Gente, que loucura. Olha isso aqui. Parece que o barranco ali estava caindo, velho. Só vi uma gritaria. Não sei onde foi, não sei o que o pessoal está mandando a galera dessa casa aí sair, ó. Provavelmente aqui atrás. Esse aqui caiu agora? Aquilo ali não, né? Rapaz, aí que loucura. Gente, o Morro de São Paulo foi descoberto em 1531 por um colonizador português chamado Martim Afonso de Souza. Inclusive, aqui o Morro faz parte da época da colonização do Brasil. E uma curiosidade é que ele foi palco da Segunda Guerra Mundial, porque alguns navios naufragaram aqui na primeira praia. E aí alguns nativos, inclusive, ajudaram nesse momento histórico. E agora a gente já passou pelo portal. E é aqui que a gente encontra a Vila dos Nativos, né? Dos moradores. E também a Grande Fonte. Inclusive, a gente passou por aqui ontem de noite, só que faltou energia. Mais de duas horas aqui. Sim, a gente está entrando aqui agora no lugar que é mais comercial. A partir da Vila dos Nativos e tudo mais. Uma parte da história dos nativos é que até a colonização tinha muita cultura de pesca, né? Das pessoas aqui pra sobrevivência mesmo. E as pessoas tinham muita cultura de tomar banho na fonte grande, banhos coletivos. E mais ou menos assim por volta do século XVII. E aí, a principal, o principal motivo disso foi pra que tanto a população quanto a tropas tivessem água. Na época, essa Grande Fonte, ela foi considerada a maior tecnologia por ser completo e complexo. Inclusive, o João Pedro II veio aqui e tomou banho nela. O casarão é uma antiga propriedade que recebeu Dom Pedro II. Foi o maior casarão da época. E hoje, ele funciona como restaurante e pousada. E aí, galera, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Mas já deixa o like aí e aguarde que vai ter muito ponto turístico e uma história bem louca. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho